Nesta edição do Quilómetros da Semana do Stand Virtual, começamos com a notícia que a BYD ultrapassou pela primeira vez a Tesla na venda de carros elétricos no quarto trimestre de 2023. Entre outubro e dezembro, a fabricante chinesa vendiu 525 mil carros, enquanto a empresa de Elon Musk não foi além das 484 mil unidades. No entanto, quando analisados os dados de venda durante todo o ano, a Tesla continua a liderar com um total de 1,8 milhões de carros elétricos entregues, já a BYD conta com 1,57 milhões. Uma diferença que tem vindo a ser encurtada, muito devido aos apoios do governo chinês para a transição para veículos não movidos a combustíveis fósseis. Entretanto, a gigante chinesa anunciou que irá construir uma fábrica de automóveis ligeiros na Europa. O país escolhido foi a Hungria, mas ainda não foram revelados os modelos que aqui serão produzidos. A Volkswagen será o primeiro construtor do volume a contar com o chat GPT, integrado em alguns modelos já a partir do segundo trimestre deste ano. O anúncio foi feito pela própria marca alemã e vai mostrar esta novidade na edição deste ano do Consumer Electronics Show em Las Vegas. O chat GPT irá integrar a IDA, assistente virtual dos modelos Volkswagen, e vai permitir, para além de controlar o info-entretenimento, a navegação e o ar-condicionado, responder a perguntas de conhecimento geral, providenciar informação adicional ou receber informações sobre o veículo. Para ativar o sistema, basta dizer Hello IDA ou simplesmente carregar um botão posicionado nos comandos do volante. Para já, na fase inicial, o chat GPT vai estar disponível nos Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7, bem como nos novos Tiguan, Passat e Golf. As baterias de sódio podem estar mais perto de chegar ao mercado automóvel. Os sinais são dados pela Weavey, uma nova marca automóvel chinesa 100% elétrica, da JAC, que pertence ao consórcio chinês, onde a Volkswagen investiu. Irá tratar-se de um cidadino, contudo, a designação ainda não é conhecida, mas as entregas estão previstas já para janeiro, na China. Equipado com uma bateria de apenas 25 kW de capacidade, pode ser carregada dos 10% aos 80% em apenas 20 minutos, quando a autonomia está fixada nos 252 km, de acordo com o ciclo de autonomia chinês CLTC. E se é um apaixonado pelos motores, acompanhe as principais novidades do mundo automóvel, através dos vários canais do Stand Virtual, o número 1 em carros.